De volta, de volta com o Esporte Guará e agora vamos falar do açaí mais bombado da Ilha. O açaí concept turu, meu parceiro, deixa aí. É, que fica ali entre as faculdades Pitágoras e a faculdade Selma, na Avenida São Luís, Rede França. Ah, fotos, essas fotos são originais, viu? Você encontra lá no açaí concept, essa daí eu não sei, né? Mas aí sim, aí também encontra, essa daí encontra. E assim, tem açaí, Fidelis, tem creme de abacate, creme de pitaia, creme de cupuaçu, é caldas e acompanhamentos, é ilimitados. Você pode colocar o tanto que você quiser. Então você quer se refrescar com esse calor que faz em São Luís? Você tem que tomar o melhor açaí da ilha, que é o açaí concept turu. E é fácil de chegar lá, tem estacionamento próprio, um clima, um ambiente climatizado, sensacional. E pode chegar lá que você vai desfrutar do melhor do açaí que tem na ilha. Açaí concept turu, hein? Siga nas redes sociais, é só chegar lá e falar que assistiu aqui no Esporte Guará que vai ganhar um super desconto. Agora, para finalizar o programa e finalizar o assunto. Andrei, eu acho que a administração do Sampaio foi precipitada. Eu estou dizendo que foi administração porque é uma opinião minha, né? Ingerindo sobre o Sampaio, ingerindo sobre o Roberto. E se, sobre o técnico. Se for a questão do técnico, era para esperar mais um pouco. Mais um pouco. Entendeu? Andrei tem uma história no Sampaio. Estão buscando um bode expiatório. Um Cristo. Quer dizer que o Andrei que é o culpado pela derrota? É. Então, apesar de ter dado a minha opinião aqui, eu continuo afirmando. Eu acho que o Andrei deveria ter ficado para... Ah, mas aí, Fidel, que se ele está voltando de contusão e não pode continuar, porque tem que pegar ritmo. Como é que se pega ritmo de jogo, velho? É jogando. É jogando. É a mesma coisa que nós falávamos aqui do William. Como é que o William vai meter gol ou pegar ritmo e tal, se não estiver jogando? Aí tu tira o Andrei. Entendeu? Mas, enfim. É a minha opinião. É a minha opinião, né? Vamos falar agora do Alô do Deja, finalizando o programa com o Alô dele, do Deja. Alô do Deja. E o parceiro Deja aí? Vamos lá. Ah, esse fim de semana foi tranquilo, rapaz. Tranquilo. Só quero mandar um abraço especial para o seu Gels. Sim. Dona Rose, que me receberam muito bem ontem na residência do casal. Comi aquela galinha caipira. Sensacional. Sensacional essa galinha. Qual o tamanho da coxa dela? Desse tamanho a coxa da galinha. Você é um dinossauro ou uma galinha? Aí, depois do almoço, fui jogar dominó com ele e acabei perdendo. Seu Gels. Essa coxa que almoçou, a metade dela e jantou o outro lado. E levei para casa. É todo. Inclusive, ela fez um potinho para me levar. Tenho para o almoço de hoje também. Sim. Um abraço para o meu amigo Beto de Codó, que esteve aqui nos estúdios nos acompanhando. E também meu amigo Alan Kardec. E um ótimo começo de semana para todos nós. E amanhã tem jogo da Bolívia, querida, hein? Ó, tamo junto amanhã. E a galinha, ela foi assada. Não foi cruzeira porque as asas não entraram. Inclusive, hoje tinha um muçul para a gente comer. O Ovidio, Ovidio, está nos assistindo. Ficou para o próximo fim de semana que a esposa dele está vindo lá de Vitória do Mearim, trazendo o muçul. Deus me livre dessa galinha. Ei, vamos para o próximo fim de semana que a esposa dele está vindo lá de Vitória do Mearim.